Opa galera, aqui na The Play, se bem-vindos a mais um vídeo de Mini World Gente, eu tenho uma coisa muito top pra fazer hoje com vocês Mas, não se esqueçam de dar uma conferida nos outros vídeos que estão na descrição do vídeo Porque até matei um dragão e fiz um monte de coisa aqui nesse lugar, tá? Tem uma trap ali, ó galera Essa trap, uh, deu trabalho, mas eu ainda quero analisar bastante ela E também, gente, vocês acreditam aqui que esses homens selvagens estão aprontando? Sério, um agricultor, pra vocês terem ideia Agricultor veio aqui, quebrou esse baú aqui Ainda bem que eu tinha feito um backupzinho, eu tive que voltar Porque senão daria zé Por isso eu falo pra vocês, gente, faça backup nos jogos de vocês Porque pode ser que dê ruim, tá bom? Vocês podem perder muita coisa, porque esses homens selvagens E podem acontecer algumas coisinhas que prejudiquem você por conta de bugs do próprio Mini World Então, eu sei que eu fiz essa casa, tinha uma proposta muito legal Mas vocês viram que a casa foi... a árvore foi toda destruída E agora eles estão começando a destruir coisas que não tem nada a ver Tipo baú, nunca vi destruir baú Então, gente, se eles forem mexer com homens selvagens Mexam longe da casa, fechem a porta da casa Não deixem eles ficarem perto aqui dos seus baús Não deixa, não deixa, tá? Tinha um cara ali, né? Eu fui e expulsei ele Eu chutei ele dali Então, por conta disso, seria legal se a gente fizesse um localzinho Ah, sei lá, colocar ali embaixo Não sei, qualquer lugar aqui embaixo Pra eles dormirem Já que eles ficam tentando dormir ali em cima Seria legal a gente fazer eles dormirem aqui embaixo, tá bom? Mas antes de mexer com essas coisas legais Opa! Subi demais Não quero vir aqui não Quero descer E esse daqui, esse aqui não sai, né? Esse aqui não sai daqui não Ou será que dá pra sair daqui? Vamos, vamos, sai Sai Isso, desce daí Isso, bom menino Agora não quer que você fique aqui não Não quer que ninguém fique aqui Bora sair Bora, bora Xiii Ah não, quando eles andam aí é complicado Ele vai ficar de ronda pra cá Ah, uma hora eu tiro esse cara daqui Vai, uma hora eu tiro O momento chegou Bem rápido até Não quero ver ninguém aqui em cima Esse lugar são meu Eu ainda quero colocar uns trecos pra tampar aqui Agora ninguém vai vir aqui Aí sim Vai solucionar todos os meus problemas Eu acho Só se for aqueles ali de quebrar ar Vai quebrar coisa no lugar errado Eita nóis Eu escutei aqui Alguém tentando pular Ah, se tá querendo eu vir pra cá Não vou deixar nem Gente, não vou deixar não Ah Galera, eu tenho uma dificuldade muito grande De encontrar o que eu quero Nesse novo crafting do mini world Eu fico assim Às vezes gasto um tempão Só tentando achar o que eu quero Até agora eu não encontrei Que eu quero mostrar pra vocês Até que enfim galera Essa partezinha aqui Ainda mais que tá escrito chinesa Eu não faço ideia do que que é Eu quero fazer esse item aqui Preciso de couro Vixi Não quero fazer muito não Couro pra mim é algo que vou usar futuramente Pra matar o dragão E eu vou fazer essa de armadura Esse aqui vai ser muito top Precisamos do que? Desse material, né? É o mitril Temos bastante dele aqui Não, esse aqui não é não Esse outro aqui Pega aqui Vamos precisar de pedra E outros materiais mais Yes! Eu vou fazer uns dois desse Seria legal gente A gente minerar pra encontrar mais Um desse Molumento Esse aqui é muito bom Mas Uns Dois Desse de armadura Tá vendo esse outro aqui galera? Esse aqui também dá pra gente armazenar Alguns itens Só que Eu não tô muito afim De usar ele E aí Onde a gente vai colocar? Vai ser pra cá? Posso colocar aqui? Eu posso colocar aqui em cima Será? Ah não dá pra colocar hein galera Por causa do vidro Mas aqui embaixo É Possível Eu queria colocar em cima Pra ter mais espaço Né? Só se colocar alguma madeira Aí dá certo Ou Um vidro Que não seja desses aqui Bom Pra quem serve isso aí né galera? Vou mostrar aqui agora pra vocês Eu tenho algumas espadas Talvez dê pra gente colocar isso aqui Vamos ver Oh! Perfeito! Tipo assim Eu quero usar Tem algumas coisas aqui Que eu tenho E eu não quero ficar usando sempre Então Eu venho aqui E deixo pra cá E quando eu precisar Eu simplesmente venho e pego Entendeu? É muito top isso aí É muito, muito legal Já a armadura Vocês sabem o que que é Eu vou pegar aqui Essa armadura Será que dá pra colocar? Essas armaduras De Mergulho? Se tiver como colocar Eu vou ficar feliz Vamos ver Pega aqui Uh! Que legal! Oxe Fica ao contrário Au! Ah! Botei do lado errado Ah! Entendi Pra vocês colocarem Ele tem que ser Virado pra cá Tá? É estranho Mas Tem que ser ao contrário Ih! Fiquei presa Como é que eu vou fazer isso Se eu fico presa? Calma lá Não pregamos pânico Quebrei o vidro Quebrei tudo Ah! Ó Vamos ver se eu colocando Mais ou menos pra cá Dá certo Uh! Deu certo Olha a carinha dele A gente pega aqui Coloca Armadura Oxe Pertei de novo errado Bota a armadurinha aqui Mais o capacetinho Uh! Ficou legal E será que dá pra colocar até Mochila? Ah! Gente Que da hora Nossa Eu curti pra caramba E tem outras armaduras também Não sei se dá pra gente colocar Ah! Tem essa armadura aqui Que eu posso colocar lá Que eu tinha E eu quero colocar também A minha antiga espada Mas eu acho que espada Não fica aqui nele Coloca aqui Ok E a espada Vamos ver Dá pra colocar Que legal galera Essa estante de armaduras Ela é muito massa Seria legal Sabe o que? Ter um lugar específico Pra isso aqui Aqui em cima Se eu tirar essa cama Essas camas desse povo Que tá dormindo ali E botar ali embaixo Vai ser muito melhor Porque eu posso colocar As minhas armaduras Todas aqui em cima Mexer nessa parte A minha ideia Era Essa parte daqui de cima Vai ser totalmente A parte dos homens selvagens Cama pra eles E também Talvez assim Armadura Alguma coisa que fosse necessária Colocar aqui Mas como aqui Os caras não sobem Pra vir pra cá Então eu acho melhor A gente fazer um localzinho Pra eles Aqui embaixo Não aqui Porque aqui É o nosso museu né Eu acho que a gente pode Tirar esses cogumelos daqui Botar pro outro lado Esse aqui é muito bom Prontinho Agora a nossa farmzinha Vai Farm assim né Eu não fiz muita coisa ali não Pode crescer Os cogumelos E também tem Essa outra relíquia Que eu queria colocar Só que Eu botei lá embaixo Então vamos aproveitar Que fizemos um lugarzinho Pra ele Que é a relíquia Dos dragões Sabe Eu quebro isso aqui Perfeito E eu vou colocar Pra cá Olha Fica muito bonito Poderia ter um espaço Assim né galera Um espaço desse jeito Pra colocar as armaduras Se eu quisesse Eu poderia até fazer Um caminho aqui atrás Só Ser um local de armadura Ou lá em cima mesmo Lá em cima também É uma área bacana Se eu tirar Todas aquelas camas Improvisei aqui galera Coloquei Poderia fazer tipo Um acampamento Né Um embaixo De cima Mas eu acho Que buga também Não sei se eles vão Dormir Olha eu acho Que eu resolvi Um problema E agora vamos mudar Do lado Fica perfeito Aí ó Coloquei Prontinho Se eu precisar De mais um outro Eu depois coloco Tipo um bloco Pra cá E coloco Outro Desse de armadura E isso aqui É bem bacana Gente Porque eu acho Bom a gente colocar Certos lugares Que a gente precisar Porque a gente tem Que armazenar A gente não tem Uma mochila Muito grande É uma forma De a gente Poder economizar Espaço E ainda Deixar mais Organizado Alguns eu dei Para os homens selvagens Então não tem Problema nenhum E outros Eu vou deixar Aqui porque são Úteis pra mim Então vamos Viajar Para um lugar Bem longe E dar uma mineradinha Vamos ver se a gente Consegue encontrar Olha só Eu vim pro deserto Vamos ver se a gente Consegue encontrar Alguma dungeon Bacana Pra gente Pegar Alguns dos itens Dela né O legal seria Se a gente Ir pra baixo A gente vai 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 Se a gente morrer A gente usa estrela Estamos na profundidade 40 Por aí Tá chegamos aqui No Poxa vida Pior que eu não tenho Luz Esqueci desse detalhe Não tô chegando Nada galera Ok Eu fiz aqui um buraquinho E dá pra gente Enxergar se tem Alguma dungeon Pra cá Não tô vendo Nada Eu acho que Vai ser meio Complicado Pra nós Gente eu cheguei Até o final Aqui Nossa aqui tem Uma luzinha Ah claro Que bom né Tem uma luzinha Aqui pra vocês Enxergarem melhor Cheguei até o final E Eita nós Tá tendo Muita lava aqui E não encontrei Nada De dungeon Tem lugar Que é meio Complicado Da gente Encontrar Opa Falando em Nada de dungeon Olha ali em cima É que eu não olhei direito Aqui Eu fui muito pra baixo Foi rápido Yes galera Vamos pra lá E vamos ver se dá Pra gente pegar algo bom Já que a gente Tá forte Tá tranquilo Gente Olha que bacana Galera Eu tô subindo Aqui a escada Tô fazendo tudo desregulado Porque eu não vou passar Aqui de novo Então eu aconselho A vocês A fazer Esse encantamento Que eu ensinei Pra vocês Que é Usando O pezinho Do galo Nossa É muito bom É muito bom mesmo Yes Cheguei aqui No local Opa Nossa Eles estão tentando Me matar Que facinho Facinho Calma lá galera Deixa eu Me preparar Aqui Ó Vou comer E vou me alimentar Também Pra ter Mais HP Perfeito Agora é só quebrar ali Vai ser fácil Porque Eu tenho bastante armadura Tá tranquilo Opa Isso Vem cara Vem Vai morrer Gente Vocês vão morrer sozinho Vai Não Nem preciso É só bater aqui neles Tranquilo galera Super easy Tranquilão Olha aí Armadura Coisas básicas No começo era tão difícil Isso aqui eu não vou precisar Então eu vou deixar pra ir Isso aqui Eu também Não sou muito fã Mas esse outro Eu vou pegar Comida eu pego Porque eu tô precisando Vou comer aqui agora Isso aqui galera Eu não vou pegar Que não serve pra nada Não é local pra gente Colocar armadura Nem nada Então A única coisa que eu vou pegar Aqui vai ser Essas luzes Que eu acho que seria legal Que eu tô sem luz De resto Não tem nada que presta pra mim É galera Eu queria muito saber Se aqueles móveis novos Vem nessas dungeons Mas Pelo que eu percebi Você tem que desbloquear Aqueles móveis novos Tá E tem umas cavernas Bem grandonas Pra cá Isso E pra gente encontrar Aqueles que a gente precisa Que a gente quer Não é tão fácil Achar as dungeons boas Não viu E eu tô precisando De bastante runas Porque eu acabei usando muito Hum Galera Eu tive uma ideia Bem bacana Pra um próximo episódio Aguardem Tchau Tchau Tchau